Irmãs, mais uma oportunidade para falarmos da pedagogia do Mestre Jesus e com certeza é a pedagogia, é os ensinamentos que precisamos para auxiliarmos na jornada espiritual neste planeta abençoado chamado Terra. Hoje é um dia de crescimento e assim é o trabalho do autoconhecimento que nos leva para a reforma íntima. Uma pequena música para acalmar os nossos pensamentos, emoções, agradecendo ao Mestre Jesus, na caminhada ao Mestre Jesus, o Grande Governador, o Sistema Solar, pedagogo, amigo, irmão. Com mais esta oportunidade de aqui falarmos para não ter problema com os familiares que estão vivos. E a grande questão que fica para nós é o que esta obra O Roqueiro no Além, que foi psicografada pelo médium Nelson Moraes e, mais uma vez, o pseudônimo do Espírito Zílio, editora Aulus, a primeira edição foi em 1998. Naturalmente, o Faradur, que é uma faculdade ou um estudo continuado, mas não existe aquela cultura de estar preparado para aquele momento de respirar pelo último ar, fechar pela última vez os olhos. Então, nós somos surpreendidos, até porque o que acontece? Eu gosto muito quando se fala que a morte não é mais do que, de fato, a morte do corpo físico, porque o Espírito continua vivo com os vícios e as virtudes. É só mudança de dimensão. Então, a pergunta que fica para nós ao lermos esta obra, estamos preparados para morrer, morrer o corpo físico? Estamos preparados para chegar no mundo espiritual? Que tipo de vida estamos levando? E o Raul Seixas, que usa o pseudônimo de Zílio, ele foi um propagador da liberdade condicional e, por estranha ironia, submetido à lei da causa e efeito. Ele se vê preso a uma sepultura durante um longo período. Há espíritos que desencarnam, como o doutor Bezerra de Menezes, que as pessoas estavam no velório, e ele se manifesta por intermédio de um médium e fala o que ele já falava sempre, que a morte não existe. Quer dizer, o doutor Bezerra de Menezes não teve nenhum tipo de perturbação psíquica. Ao contrário, no seu próprio velório, do seu corpo físico, ele se manifesta. Quer dizer, olha a grandeza desse espírito. Já o nosso irmão Raul Seixas passa por diversas perturbações, que nós também passaremos, com certeza. Então, mais tarde, ele se vê numa situação de muito sofrimento após o seu desencarne, os vários sofrimentos, até alcançar o quê? O equilíbrio. E aí nós sabemos que as regiões umbralinas, desde o umbral leve, sutil, ao médio, ao umbral grosso, são regiões, vamos dizer assim, purgatórias, como já falam os nossos irmãos católicos, regiões purgatórias de drenar essas toxinas, essas energias destrutivas, agregadas ao nosso corpo perespiritual, já que não tem mais o corpo físico, mas fica uma sensação constante que ainda temos o corpo físico, mesmo sentindo esse corpo em estado de apodrecimento. E é claro, nós somos amparados pelos nossos benfeitores do mundo espiritual. E esses benfeitores, eles aparecem na hora que é propício. Não é porque vai desencarnar de imediato, nós vamos ver os nossos mentores. Não. Isso é muito relativo e depende da necessidade do espírito. Mas somos amparados, e aliás, sempre somos amparados, nós que não vemos, mas estamos ajudando da melhor forma, até quando nós criamos uma sintonia para vê-los e receber uma ajuda direta. Na verdade, todos nós passamos por diversas situações, porque nós trazemos uma bagagem. E essa é a grande questão. A nossa bagagem, quando chega no mundo espiritual, ela tem que estar leve e não pesada, de apegos, e não presas a codependência. Então, esta obra é interessante porque é parte de um depoimento de uma pessoa que desencarnou durante anos com depressão, era diabético, e o uso abusivo de drogas lícidas e ilícitas terminou levando ele de forma prematura. Se levou de forma prematura, nós sabemos que existem os suicidas indiretamente. São pessoas que não se mataram com as próprias mãos, e o que nós chamamos agora no mês de setembro, fechando setembro, que é o setembro amarelo, que é o mês da conscientização, da valorização da vida, e o suicídio é um problema sério. Até porque existem tabus, não temos, somos até censurados de falar sobre como preservar a vida, como ajudar uma pessoa que está indo a caminho do suicídio. E o nosso irmão Zílio, no pseudônimo, ele foi um suicida indiretamente, e deixou por meio dessa obra e outras obras, já escreveu até a segunda obra, onde eu tive conhecimento, o retrato do que é o mundo espiritual. Até porque nós viemos de uma cultura, salvo exceções, que morreu, virou santo. Vamos rever nossos conceitos? Morreu, virou santo está nos braços de Deus. A gente até entende a expressão quando alguém fala para um familiar, porque não é fácil perder alguém, ainda mais em situações tão dolorosas. Então, o Espiritismo é uma universidade do Espírito que nos auxilia, nos auxilia ao entendimento que morreu, a vida continua com os nossos vícios e virtudes, e passaremos por momentos maravilhosos ou momentos de perturbações, de acordo com as nossas necessidades. Então, a obra vem contribuir para os jovens que acham que a vida é uma eterna brincadeira. E aí não nos vem esse questionamento, será só os jovens que a obra serve, ou para todos nós que estamos assistindo aqui, boa parte somos adultos, ou já estamos mais vividos, já passamos pela metanoia, como fala Carl Gustavo Jung, debuto de 50 anos, que ainda continuamos brincando com a vida, preso às coisas materiais, como se fosse levar dentro do caixão os bens materiais, pego a emoções totalmente destrutivas. Aliás, as emoções são neutras, somos nós que damos um direcionamento para que sejam positivas ou negativas, como lidar com a raiva, com o ciúme, com o ódio, com o medo, com apego excessivo e assim por diante. A obra está dividida em sete capítulos e contém 101 páginas. Gente, quando você começa a ler o livro, para quem tem hábito de leitura, você lê numa tarde, porque a obra O Roqueiro no Além envolve, 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 e o autor psicografou o segundo livro, há 10 mil anos, onde ele fala de vidas passadas em Lemúria, o grande continente do passado, junto com Atlântida, e toda uma história de diversas encarnações levando tombo, 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 tombo. E nessa última encarnação aqui no Brasil, como cantor, que trouxe a revolução por meio da música, que protestou e assim por diante, o nosso entendimento, de acordo com como ele escreve nas duas obras, é que ele encontrou o seu centramento. Então ele fala, hoje eu me sinto muito feliz quando encontro alguém lendo os meus depoimentos, mais do que quando executam as minhas músicas. Aos poucos estou alcançando o sucesso, não mais o sucesso do mito, mas sim o do ser humano que sou. Espero que aqueles que hoje são fãs do mito, ao ler meus depoimentos, venham me tornar fã da verdade e daqueles que realmente merecem nossa gratidão e reconhecimento. Um dia, assim fala Raul Seixas, ele será seguido como o grande ídolo da humanidade. É claro que está se referindo a Jesus. Então ele fala, o ídolo mesmo que nós devemos seguir é o mestre, que é a referência de parâmetro, que só no monte, no sermão do monte, ali está todas as diretrizes, toda a essência de espiritualidade, de termos uma vida reta, de uma vida de gratidão, de uma vida agregada de valores, de justiça, as bens-aventuranças. Então ele faz uma analogia, que ele quer que as pessoas sigam o mestre Jesus, que ele não é mito, que agora ele está buscando outras situações. E aí nós temos a divisão da obra com diversos capítulos. Na Sepultura, o primeiro capítulo, Fora da Sepultura, No Vale dos Drogados, Na Colônia Escola, Novas Revelações, O Resgaste de Mirna e A Missão. A mentora que ajuda o nosso irmão Raul Seixas é a mentora Helena, que na realidade é amiga dele há séculos e séculos, desde a época de Lemúria. Só que Helena cansou do sofrimento, Helena conseguiu trabalhar com mais assertividade, com mais excelência as suas expiações, depois as suas provas, e Helena está em condições de ajudá-lo. Então essa é a lei da afinidade, porque os nossos mentores que continuarão nos auxiliando, nos ajudando, até mesmo quando estamos encarnados, são espíritos, vamos dizer assim, milenares que nos acompanham e que estão um passo à frente, viveram no passado conosco, momentos tumultuados, mas conseguiram a curto prazo, a médio prazo, acordar para a realidade do espírito. E a Helena, ela cita no livro que as ilusões, ela fala das ilusões, ela discorre muito bem dos limites sobre o livre-arbítrio. O Raul Seixas, ele inspira milhares de jovens presos nas malhas do vício, por efeito das fugas ou buscas equivocadas relacionadas às drogas. Seu próprio depoimento tem uma força de quem viveu ou vive o problema. Ao ler a obra, por mais que nós trabalhamos, somos talvez uma exceção de não termos envolvido ainda com o alcoolismo, com as drogas lícitas e ilícitas, mas ao ler a obra, nós identificamos outros tipos de drogas que nós estamos presos, que são as drogas de natureza emocional. Então, assim, o livro é universalista, só posso usar esse termo. E ele coloca muito bem claro, frente à realidade que me surpreendeu, a metamorfose agora é outra. A sociedade alternativa não acontece nos embalos, nos sonhos mal sonhados. Nasce na individualidade daqueles que vivem na real. Ou seja, a verdadeira metamorfose é real, é aqui e o agora, o que estamos fazendo da nossa vida. A metamorfose da lagarta que transforma-se na borboleta e voa feliz da vida. E ele fala, vivi como um cometa que passou e causou espanto. Não consegui ajustar-me na órbita que poderia sustentar-me na trajetória rumo à felicidade que sonhei para mim e para os outros. Porém, ainda não apaguei, vou continuar entre a luz e a sombra, procurando minha própria luz em constante metamorfose. Ou seja, a vida é contínua, a vida é o infinito. Então, não é numa encarnação que nós vamos ter condições de trabalhar todas as nossas mazelas. Nós temos o infinito. E ele cita, na sepultura, a minha morte foi como um pesadelo. Sentiu profundo as dores, perdi os sentidos. E ele cita a relevância das orações dentro do cemitério. As orações que ele aprendeu na infância, na juventude, que aprendeu com os pais, com os avós. Lá dentro da cova, no cemitério, quando ele se concentrava, ficava acordado, desacordava, eram pesadelos, eram sonhos. Então, quando ele conseguia se concentrar na oração, era um alívio. Vinha aquela retrospectiva. Então, naturalmente, todos nós passaremos por esses momentos tumultuados. A não ser que sejamos um espírito altamente evoluído, como foi o caso de Dr. Bezerra de Menezes. Bom, ele fala que ele foi um combatente. Nessa retrospectiva, ele avaliava tudo isso dentro do cemitério, que ele perdeu noção de tempo e de espaço. Ele não sabe, na obra, ele não cita quanto tempo ele ficou enterrado. Lutei contra um sistema que eu não aceitava e que me causava revolta. Entretanto, acabei vítima de mim mesmo e não do sistema. Sem perceber, havia optado pela fuga. A mesma fuga que me havia fascinado em outros momentos de minha vida. Ou seja, Raul Seixas, sempre, em diversas encarnações, ele está fugindo. Ele andava fugindo. E nós, será que também não estamos fugindo nessa encarnação? É o ponto máximo da reflexão, da importância da palestra, que é uma autoanálise para nós. Nós lemos a obra de um irmão querido e, ao mesmo tempo, trazemos as reflexões para nós. Ele fala do sofrimento que ele estava passando era característica dos suicidas. Levado pela revolta, percorri o caminho das drogas até encontrar o quê? A morte. Embora o mundo me aborrecesse, eu deveria ter continuado no bom combate. Na verdade, eu fui equivocado. Apontei tudo o que achava que estava errado, mas não soube indicar o certo. Minhas intenções eram boas, mas minhas atitudes eram contraditórias. E fica aquela reflexão para nós. Criticamos, criticamos o sistema, o sistema da empresa, o sistema familiar, o sistema da sociedade como um todo, o papel do Estado, direitos e deveres. Mas o que nós estamos fazendo para melhorar a nossa sociedade? O que estamos fazendo para melhorar a situação do planeta? É muito fácil criticar os políticos. É muito fácil criticar as lideranças. Mas o que estamos fazendo para mudar? Qual é a nossa contribuição? Em vez de atacar e ferir o sistema, eu deveria ter contribuído para transformá-lo. Consciência da vida eterna. Então, ele fala assim, nesse momento você tem uma tomada de consciência de vida eterna. O quanto nós somos importantes. E uma das coisas que auxiliou, todas essas reflexões que eu estou citando aqui, que eu estou citando, está no primeiro capítulo, onde vem todas essas perturbações, essa retrospectiva. E ele menciona que, como ele não veio de uma cultura de acreditar nas penas eternas, do inferno, das pessoas que vão para o inferno e serão queimadas em chamas, foi um consolo para ele. Mesmo lá, vendo o corpo entrando em estado de decomposição, ele se encontrava, de certa forma, sereno. Não, isso aqui é temporário. Isso aqui vai passar. Eu acredito. Eu tenho a consciência da vida eterna. E ele cita, em seu primeiro capítulo, ele cita um fato muito interessante que o perfume, perdão, as flores deixadas na sua sepultura amenizavam o fedor do seu corpo em estado de decomposição. E ele cita que, ao mesmo tempo, enquanto encarnado, ele com alguns amigos fizeram algum teste de tentar se comunicar com as plantas. E ele fala que parece que esse contato, enquanto encarnado, de entrar no mundo do reino vegetal, de tentar sentir a energia da planta, de conversar com a planta e assim por diante, é como se, naquele momento, no estado tão vulnerável que ele se encontrava, aquela experiência enquanto encarnado, agora desencarnado, preso ao corpo físico. Em decomposição, no cemitério, é como se as plantas estivessem retribuindo a experiência do passado dele, de tentar buscar por meio da terapia do afeto, a comunicação com as plantas e assim por diante. E ele fala que as flores colocadas nessa sepultura de certa forma traziam para mim esse alívio. E como é que ele saiu do cemitério? Ele estava lá e perdeu a noção de tempo e espaço. De repente, ele escuta aquela voz. Ó, malandro, você foi bem na viagem? O que é, malandro? Vai ficar a vida toda dentro desse buraco? E ele levou um susto, claro. E aquela voz, aquela voz muito familiar, que ele não sabia de onde, mas era familiar. Seu corpo já apodreceu, malandro. Vai esperar apodrecer o seu espírito? Você está vivo, cara. E essa voz entrava no cérebro dele, né? A morte não existe. Olha para mim, estou numa boa. Aqui tem tudo que a gente gosta. Vamos, vamos. Sai desse buraco. E Raul fala, eu não sei de onde veio uma força, mas uma força me jogou para fora da cova do cemitério. E uma mão de um homem com um rosto bem maquiavélico, dando gargalhadas estrondosas, puxou ralceixas e começou a levar para a cidade, mostrando as ruas e leva o choque, porque ele vê mais espírito desencarnado andando na rua do que encarnados. E muitos, a maioria deles, totalmente perdidos, alucinados, presos a uma ideação, que são aquelas ideias fixas que a pessoa coloca na mente, são padrões repetitivos e totalmente alienadas, como se fosse a boiada andando na rua, sem direção, sem beira, sem ira. E ele ficou chocado com aquilo. E assim, vendo pessoas, 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 mais desencarnados do que desencarnados. E fica aquela pergunta para nós, mais uma vez, no qual foi colocado aqui na abertura da palestra, será que realmente nós estamos preparados para o nosso desencarne? Lemos diversas obras, diversas obras, mas assim, assimilamos a teoria, mas no dia a dia, nós temos uma dificuldade muito grande, uma dificuldade muito grande de trabalhar a nossa reforma íntima, o encontro conosco mesmo, não pelo espelho do banheiro, mas pelo espelho da alma. Olha, eu sou isso mesmo, eu sou prepotente, eu sou orgulhoso, eu estou buscando fugas, não consigo trabalhar a minha ansiedade. E geralmente, quando se fala de ansiedade, nós temos aquele estigma, aquele discurso já pronto, está vendo? Procurou o alcoolismo para saciar a ansiedade que não consegue trabalhar. Tudo bem, podemos tornarmos alcoólatra, outro tipo de drogas e tudo, mas também não podemos esquecer que a comelância, quantos espíritos são levados para os trabalhos mediúnicos, com verdadeiros glutões que passaram a vida inteira comendo, 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 além do necessário para compensar o quadro de ansiedade. Veja a complexidade, a complexidade de uma encarnação. se a gente não busca esse centramento, se a gente não busca o trabalho com o autoconhecimento, aprender com o Mestre Jesus, aprender com os espíritos de luz que nos auxiliam na caminhada, a própria experiência do espírito André Luiz, oito anos nas regiões umbralinas, passando por depurações psíquicas e de natureza emocionais também. Veja a complexidade. Então, hoje nós temos uma programação aqui na Terra, viemos aqui para servir a um propósito maior, mas qual é esse propósito maior? O seu propósito maior, você vai saber por meio da intuição, mas é fazer o bem. Agora, como vai se fazer o bem? E aí a gente não tem esse discernimento, não procura trabalhar, quer ir por uma vida mais fácil, por uma vida mais cheia de facilidade e terminamos caminhando para o mundo das ilusões. E aí como é que fica? Nós perdemos esse propósito maior. Ah, o seu propósito maior é ser um bom pai, ser um bom empregador. O seu propósito maior é cuidar da sua comunidade. O seu propósito maior é cuidar do centro espírita que você se comprometeu antes de reencarnar, de dar uma assistência maior. Enfim, estou citando alguns exemplos aqui de possibilidade, mas nós nos perdemos com muita facilidade em relação a esse propósito maior. Então, o espírito Raul Seixas nos convida para essa reflexão tão oportuna, tão oportuna, necessária para o nosso aprendizado. E aí começa discorrendo nos outros capítulos, toda essa experiência e quando ele chega no Vale das Drogas, ele fica impressionado com a quantidade principalmente de jovens prematuros, deixaram a vida de forma prematura. Tem uma cena que ele cita quando ele está perdido ainda no primeiro capítulo nas ruas, vendo mais desencarnados do que encarnados, ele escuta a sua música em um certo local e ele fica, de certa forma, traz uma língua, alguém está ouvindo minhas músicas enquanto encarnado. Aí ele percebe dois jovens muito alegres namorando na frente do carro, num lugar meio isolado, ouvindo Raul Seixas e tudo, e de repente ele morreu tão jovem, não sei o quê, não sei o quê, vamos celebrar, vamos comemorar todo o trabalho, todo o legado que ele deixou, claro, que eu estou tratando a minha linguagem, mas não está escrito dessa forma no livro. Então eles pegam a droga e começam a fazer uso da droga. Naquele momento ele entra em total desespero, em total desespero. E outra coisa que chama muito a atenção, depois que ele fica um bom tempo no Vale dos Drogados para depurar suas toxinas, quando ele é retirado, outros mentores vão buscá-lo e todos esses mentores estão ligados a vidas passadas, ambos estavam, todo mundo caminhando pelo caminho errado, mas só que esses mentores evoluíram. Essa é a lei da afinidade. se nós evoluímos, nós vamos ajudar os nossos familiares, familiares biológicos, familiares espirituais que ficaram na retaguarda. E ele começa a entender todo esse processo. Então quando ele começa a trabalhar agora, já com a consciência maior da responsabilidade que tem o espírito perante a sua própria evolução, até porque nós deixamos aquela questão paternalista de ficar sempre alguém passando a mão na nossa cabeça, é a autorresponsabilidade. Se tem alguém que vai me ajudar diretamente a minha tomada de consciência, os mentores estão aí. O grande mentor maior, o grande ídolo que nós temos que ter que é o Mestre Jesus, está sempre com os braços abertos, nos auxiliando e ajudando, mas depende da nossa tomada de decisão. Às vezes ficamos muito tempo parados no tempo, no chamado ponto dos mortos. Chega um dia que a gente acorda para a realidade e começamos a dar o nosso próprio espaço. E dentro do espaço que trabalha com os jovens drogados, que agora ele começa a ajudar os jovens drogados e tudo, ele começa a perceber que todos os trabalhadores dali, outrora, chegaram como pacientes em situações deploráveis no vale dos drogados. E agora, pela lei do amor, pela lei da compaixão, pela lei do retorno, esses jovens estão ajudando, os novos jovens estão chegando no vale das pessoas ainda presas a todo tipo de co-dependência. Então, assim, é muito interessante essa relação que ele coloca no livro. E tem o caso de uma jovem, a Mirna, que é a única pessoa que está mais próxima para tirar ela do cativeiro, isso dentro das regiões umbralinas, dos castelos, dos castelos, dos poderosos do poder, do tráfico, de todo tipo que se possa imaginar de criar co-dependência nas regiões umbralinas que trazem todos os reflexos para a Terra. A única pessoa que está mais próxima de tirar essa jovem que está em condição de ser tirada é ele. E depois ele percebe e na hora de tirar da prisão quem fala diretamente com ela é ele. E a mentora Helena auxilia. Olha, você está mais em condição de poder ajudar. Nós vamos com você dando todo o suporte, todo o amparo da defesa de qualquer tipo de ataque desses irmãos que ainda não acordaram para a luz. Mas você é a pessoa mais próxima que com a sua voz, com o seu comando, até porque você já teve relacionamento com ela em vidas passadas. Só que na hora ele não sabe. Antes, ele não sabe. E quando vê aquela jovem dentro do cativeiro presa ao submundo das drogas, ele fala, engraçado, parece que eu a conheço, parece que ela é muito familiar e quando ocorre realmente que tiram ela da prisão é que volta à memória milenar que já tiveram ligações no passado, ligações afetivas, amorosas, íntimas e assim por diante. Olha que coisa interessante. É a espiritualidade nos convidando sempre para o caminho do bem maior. Estamos chegando no final da nossa palestra. aqui está a minha garrafa com a água. Caso vocês estejam com um copo com a água ou a jarra, nós vamos agora pedir a espiritualidade para recebermos o passe coletivo e ao mesmo tempo colocar os fluidos necessários, que é o remédio espiritual na nossa água para nos auxiliar na caminhada, auxiliar na jornada na terra, que é o remédio que nos dá a força, nos auxilia nesse processo. Então vamos ouvir esta bela música, uma música muito calma, que chega bem devagar, instrumental, a famosa Ave Maria, agradecendo a espiritualidade amiga, por esse passe coletivo que estamos recebendo nos nossos lares. Talvez alguns estejam no trabalho, mesmo não assistindo a palestra em tempo real, mas no momento oportuno, tenha certeza que todos estão sendo beneficiados, todos nós, pela lei do merecimento. Gratidão, como falam as crianças, com tanta propriedade a papai de céu, a mamãe de céu, por este momento de luz, de paz, o som da Ave Maria que toca os nossos corações, nos sensibiliza e ao mesmo tempo nos fortalece os nossos corpos físicos, mentais, emocionais e espirituais, nos fortalecendo para mais um dia de experiência no planeta terrestre, este planeta abençoado. Que essas radiações de amor, de paz, sejam também levadas para tantos irmãos que estão em situação de rua, nos orfanatos, nas casas de reforços permanentes para idosos, nas regiões umbralinas, nos lares onde a perturbação psíquica ainda é permanente, que este aboio infinito da espiritualidade nos envolva, nos dê força, melhore e a nossa saúde, o tratamento espiritual, melhorando a imunidade, trazendo os pensamentos elevados de amor, de paz e amor. E pedimos generosamente que a espiritualidade amiga traga da natureza, das plantas, ectoplasma transformada em fluidos para serem colocados na água o nosso remédio espiritual, a água benta, a água do remédio do Espírito. E ao bebermos desta água, possamos beber em estado de gratidão, possamos mastigá-la, como pede o nosso irmão Espírito Miramês, para absorver mais ainda o remédio colocado. E assim nós encerramos este momento fraterno, este momento de aprendizado, agradecendo ao Mestre Jesus, aos Espíritos, amigos e familiares, a Doutor Buzerra de Menezes e a grande fonte criadora, causa primordial de todas as coisas. Gratidão que possamos nos encontrar na próxima palestra, um dia abençoado para todos nós, com muita luz e muita paz. tchau, tchau, Abertura